DJ coreano, o bravo da colina Oi no plantão só o ódio, marolando e cima da loja Lombradão, queimadão, cheio de tatuagem Foge que foge na comunidade, foge que foge na comunidade O patrão e o gerente deixa geral a vontade Foge que foge na comunidade, foge que foge na comunidade O patrão e o gerente deixa geral a vontade Eu passei de bloco, ela sorriu Foi na polícia, filha da puta Os cria de pistola e fuzil A tropa de pistola e fuzil O que que tu fez? Foi uma cumba, ofentício Tu representou, sentando pra bandido Tem mel na xereca, tu deu uma sentada Agora virou conta de preferido O que que tu fez? Foi uma cumba, ofentício Tu representou, sentando pra bandido Tem mel na xereca, tu deu uma sentada Agora virou conta de preferido O traficar por tapete Subir de paquete, não somar vapor Torre da loura, do olho azul Passa esse estranho, ela zoou Nasceu outra justa, rodão fininha A cara do enquadro pode falar Seu faixa pretado morre, eu sofri Ô mulher, é bandido que tu quer Tá normal, ela quer porque eu tô de fal Só visei que o mundo iria girar E só de raiva eu vou te botar pra mamar Toma bora, toma bora Toma bora, toma bora Toma bora, toma bora Perucada na xota, ela adora Toma bora, toma bora Toma bora, toma bora Toma bora, toma fã Toma piroca na xota pra hora Vai aquece, vai aquece Tá xereca, sobe e desce Vai aquece, mulher Tá xereca, buspe e vete Coreano vai te pegar, mula Então não vende sete Coreano vai te pegar, mula Então não vende sete Todos, todos Todos, todos DJ Coreano O bravo da colina De sombra vem pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota Doga, doga a bucetinha pros amigos de Saidinho Balança, não cansa, eu quero ver você dançar E quando transa, que desafio e te faço uma proposta Rebola com tudo, tem igual os vídeos que tu postas Desce pro campo, tu cá gravando conteúdo Mama não pode parar, seu gol tá em gole e fudo Desce pro campo, tu cá gravando conteúdo Mama não pode parar, seu gol tá em gole e fudo Desce pro campo, tu cá gravando conteúdo Mama não pode parar, seu gol tá em gole e fudo Minha